Essa instituição sem fins lucrativos, com sede em Brasília, oferece o primeiro acolhimento para refugiados que procuram o Brasil para recomeçar suas vidas. São 50 vagas que podem acomodar cerca de 12 famílias. Já passaram por aqui 80 imigrantes venezuelanos por meio do processo de interiorização do governo. Agora, a ONG Aldeias Infantis está de portas abertas para receber refugiados de países da América Central. Existe um trabalho humanitário, um trabalho solidário de dar oportunidade a pessoas que estão em situações difíceis de poderem reconstruir as suas vidas em um outro país. Um imigrante muda de país em busca de uma vida melhor. A imigração geralmente ocorre por questões econômicas e é um processo voluntário e a pessoa pode retornar ao seu país quando quiser. Mas um refugiado foge do país de origem por perseguição religiosa, racial e política, ou quando há guerra. Ele corre o risco de morte se permanecer na terra natal e tem direito à proteção internacional. É também um mecanismo de compartilhar responsabilidades com outros países do mundo. O reassentamento é a transferência para um segundo país de pessoas refugiadas que ainda se encontram em situações de vulnerabilidade no país que as acolheu. E, portanto, ainda necessitam de proteção e de garantia de seus direitos. A integridade dele, física, vida, ainda corre risco. Teve algum problema de adaptação. Então, um segundo país de asilo oferece território, proteção e possibilidade de refúgio no seu país. Em 2016, o Brasil se comprometeu junto à ONU a reassentar famílias de refugiados vindos da Guatemala, Honduras e El Salvador. Pelo Tratado, o Brasil vai receber até 28 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças. E o governo brasileiro se prepara agora para receber essas famílias. O Ministério da Justiça lançou um edital para selecionar projetos de reassentamento. Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos, cooperativas e organizações religiosas. O projeto terá duração de 12 meses e os recursos disponibilizados para as parcerias somam R$ 450 mil. Em contrapartida, além do alojamento, as instituições devem prestar assistência jurídica, social e psicológica e oferecer cursos para facilitar a inserção dos refugiados no mercado de trabalho. A entidade que ganhar, ela vai ter que dar pelo menos dois cursos. Um curso de português para ensinar a nossa língua que é os refugiados que aqui serão reassentados e também cursos de capacitação profissional. Claro, o curso de capacitação profissional, ele vai ter que guardar relação com o mercado de trabalho local. Então, qual é o forte daquele município? É indústria? Qual o tipo de indústria? É serviço ou é agro? Então, esse curso, ele vai ter que guardar relação com o mercado de trabalho do município ou da região metropolitana de onde estiver a entidade que ganhar o projeto. Nós vamos oferecer todo um apoio para essas pessoas que serão selecionadas para vir para cá para que elas possam ser incluídas em toda a rede sócio-assistencial, em toda a rede de saúde, em todos os serviços que vão ser necessários para que eles possam viver dignamente aqui em nosso país. Peace.